Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Um acidente no quilômetro 1046 da rodovia BR-174 entre a sede do município de Presidente Figueiredo e a terra indígena Waimiri Atruari interditou a pista causando o fechamento da estrada. A Polícia Rodoviária Federal e o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte estão no local buscando meios para liberar a pista. Segundo informações, não houve vítimas e a carreta que seguia para Boa Vista tombou na pista ao tentar realizar uma manobra. Mais informações sobre essa notícia você acompanha em instantes. Eu sou a Seiba Monique do Portal Norte de Notícias.